Você já cortou tudo o que podia e continua não sobrando dinheiro? Eu sou a Luciana Fiô e vou te mostrar nesse vídeo por que essa estratégia do gaste menos do que você ganha não vai funcionar com você. Olha só, eu não estou dizendo que você não precisa tomar conta dos seus gastos. Você precisa sim ter um planejamento, definir suas metas de gastos. O que eu estou dizendo é que se essa estratégia do gaste menos do que você ganha não está surtindo efeito na sua vida, não está dando resultado, é porque você precisa mudar de estratégia. Sabe qual é a melhor estratégia que você pode adotar? É o ganhe mais do que gasta. Ganhe mais do que gasta não é a mesma coisa que gaste menos do que ganha? Não, o foco é outro, o foco é completamente outro. Quando você adota a estratégia do gaste menos do que ganha você está 100% focado nos seus gastos. Você está o tempo todo olhando para suas despesas, o tempo todo tentando economizar e quando você tem a estratégia do ganhe mais do que você gasta você está focado nos ganhos, nas oportunidades de fazer mais dinheiro. E olha como o foco faz diferença. Imagina o seguinte, que você saia na rua e você está de blusa listrada. Você vai andar na rua e você vê uma porção de gente de blusa listrada também. Ou você já pensou que estava grávida, suspeitava que estava grávida e saiu na rua e só viu grávida na rua? Então, isso acontece porque aquilo que você está pensando, aquilo que você está com foco, é o que você mais vê. Então, se você está focado em gastar menos do que ganha você só vai ver os seus gastos. E aí você não vê oportunidades de realmente fazer dinheiro. De repente, pinta uma oportunidade na sua frente e você vê, não, isso é um gasto. Por exemplo, pode pintar um curso para você fazer, aprender mais, se especializar em alguma coisa e ter mais dinheiro, você pensa, não, isso é um gasto. Ou uma oportunidade de investimento, não, não vou botar meu dinheiro aí, vou perder, isso pode ser um gasto. E aí você está o tempo todo com medo de gastar. Quando, na verdade, você devia estar pensando em ganhar mais, em crescer, evoluir, desenvolver mais a sua vida financeira. Outro dia, um aluno me contou, numa aula que eu estava dando, ele me contou que ele não sabia como ele ia ganhar mais. Mas ele ficou pensando tanto nisso que ele lembrou de um reembolso da despesa dele que ele deixou de pedir. Ele tinha feito algumas despesas, a empresa iria pagar, só que ele deixou de pedir, ele lembrou disso na hora. Ele falou, nossa, eu vou adiantar isso, vou pedir logo, porque aí eu vou ter essa grana no meu bolso. Então, eu vou acabar ganhando um pouco mais esse mês. Uma outra aluna minha, olha que história interessante, ela é autônoma, trabalha como psicóloga, fazia três anos que ela tinha saído de uma empresa. E ela não sabia que três anos depois de sair de uma empresa, sem ter assinado carteira em nenhuma outra empresa, em nenhum outro emprego, ela teria direito a resgatar o fundo de garantia dela. E aí ela descobriu isso quando ela adotou essa estratégia do ganho mais do que você gasta, quando ela foi pesquisar, e aí ela encontrou essa resposta. Então, ela conseguiu liberar o fundo de garantia dela, que era um valor, exatamente o valor que ela precisava para quitar uma dívida. Então, ela conseguiu essa solução porque ela acreditou nessa possibilidade. O que aconteceu com esses meus dois alunos é que eles mudaram o foco da estratégia. E essa mudança de foco fez com que eles saíssem de um mundo de impossibilidades, onde as coisas não são possíveis, para um mundo de possibilidade, onde ao invés de dizer eu não consigo, eles se perguntaram o que eu posso fazer para ganhar mais do que eu gasto. E essa estratégia do gaste menos do que você ganha, ela pode ser interessante por um tempo, mas chega uma hora que ela não vai mais fazer sentido, porque tem gastos que você não vai conseguir cortar. Tem gastos que tem um limite, que você não vai conseguir reduzir mais do que aquilo. E aí, uma estratégia que tem limite, uma estratégia que tem fim, não é uma boa estratégia. Então, o que você pode fazer para fazer como esses dois alunos? Sair do mundo da impossibilidade e vir para o mundo das possibilidades. O que você pode fazer agora para pensar o que eu poderia fazer para ganhar mais do que eu gasto? Isso é viver no mundo da possibilidade. Isso fez sentido para você? Vai fazer sentido para os seus amigos? Então, dá um curtir aqui para eu saber que você gostou. Compartilhe o link desse vídeo com seus amigos. Ah, e se inscreve, se inscreve no canal. Clica aqui no botãozinho, depois clica no sininho para você sempre ser avisado de quando tiver vídeo novo aqui no canal para você aprender a dominar suas finanças e aproveitar mais a vida. Até a próxima!